Não era só, só por prazer Daí então, eu vi você Tudo foi tão sem querer Tempo passou E agora você tá aqui e não sai mais Adoro esse teu jeito de maluca Mistura de perigo e calmaria Meu corpo quando dança é absurdo E com barreira bonita Vem que eu te levo pro meu mundo Realizando a nossa fantasia Vendo o nosso jeito, vida louca Provoca, netiça Tá na cara que você me faz bem Quando encosto eu vou de zero a cem Fico doido se você não vem Bebê, eu quero só você e imagina Tá na cara que você me faz bem Quando encosto eu vou de zero a cem Fico doido se você não vem Bebê, eu quero só você e imagina Adoro esse teu jeito de maluca Mistura de perigo e calmaria Meu corpo quando dança é absurdo Então baila bonita Vem que eu te levo pro meu mundo Realizando a nossa fantasia Realizando a nossa fantasia Realizando a nossa fantasia eu quero solos em mim nós fizemos nós fizemos nós fizemos nós fizemos vamos fazer uma foto na verdade nós fizemos nós fizemos nós fizemos nós fizemos Só por prazer Daí então Eu vi você